A Copa significa para Natal o maior investimento já realizado na sua infraestrutura urbana. E isso é fundamental para o futuro da nossa cidade. A Prefeitura planejou e vai executar até 2014 11 grandes obras de mobilidade urbana, que sem dúvida alguma representam a maior vitória de Natal com o evento. Estamos hoje a mil dias do início da Copa. Até lá é muito trabalho e a certeza da união de todos por Natal. A Copa significa para Natal.